o 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 o-o o o o o o oO Ifo lão rollou du mari oupala cogojo e arutu eijou O o o hold summin oujou lribi muh magwegao Forainí ou a modem Tôrida da milare sande akande Da milare sande akande Oma de wale omaku ojoi iti Omaku ojoi iti o Omaku ojoi iti o Da milare monyo rati wipe Ojo a pinisa ye sepoko Ojo a mumia ye maze bataki o Omo la jopi yixi a padal ojo Oponyo chulo voru konle Olo la jopi yi youth Olo la jopi yi chul Olo la jopi yi chul Olo la jopi yi chul Transcrição e Legendas por Quintena Coelho